Convidado especial do Fox Sports Radio, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin concedeu entrevista exclusiva ao programa e falou sobre os mais variados temas. Entre eles, sobre a possibilidade de dar início ao projeto de construção de um estádio próprio para o Flamengo, já que o Maracanã pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. E de acordo com o mandatário do clube carioca, essa não é uma intenção que tem para sua gestão, uma vez que construir um novo estádio custaria muito dinheiro aos cofres do clube, além do fato de a torcida ter um sentimento de pertencimento ao Maracanã. A gente entende que jogar no Maracanã, e com a torcida apoiando, é uma força enorme que o Flamengo tem, algo extremamente positivo, que é uma vantagem para o Flamengo. Não é a minha intenção, construir um novo estádio. A torcida do Flamengo diz, o Maracanã é nosso. A torcida sente que o Maracanã é o seu estádio. Buscar uma solução para um estádio seria muito caro, seria algo como um bilhão de reais para a construção de um estádio, mais o terreno, estamos falando de 1,4 bilhões de reais. E aonde seria esse estádio? Não tem locais tão atrativos como o do Maracanã, afirmou. Em seguida, Landin falou sobre uma reforma visando a retirada de parte das cadeiras do Maracanã, como forma de aumentar a capacidade do estádio. Quanto às cadeiras, já existe um projeto de lei, sancionado pelo governador. O processo foi retardado, mas é algo que será contemplado na TMI, que está sendo colocada para servir de base para a licitação para os próximos 35 anos. O Maracanã fica como está até o fim desse ano, o que vai ser aprovado é a retirada de parte das cadeiras, e com isso aumentar a capacidade, completou. Vamos aguardar novas informações, fala aí amigos, gostaram da notícia? Se gostaram, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal. É só clicar no botão vermelho inscrito e inscreva-se, caso não for inscrito no canal. Logo em seguida ative o sininho das notificações, assim vocês receberão todas as notícias do Flamengo que for publicada no canal. Deixe o seu like no vídeo para fortalecer e ajudar na divulgação do canal, e compartilhe com os amigos o vídeo. Obrigado pelo seu like e por se inscrever no canal. Saudações rubro-negras, somos Flamengo.